E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Rizão Brutalidade. Sejam bem-vindos a mais uma live, live de Heads of Iron 4 com o nosso querido império japonês. E bom, deixa eu comentar algumas coisas com vocês, algumas modificações importantes. Primeiro que eu vou tentar agora, na medida do possível, os episódios que eu for gravar para colocar no canal, eu vou tentar gravar também online, que nem eu estou fazendo aqui. Então, talvez em alguns momentos eu não seja tão participativo no chat e na live como eu deveria ser, porque eu também vou estar gravando exatamente para botar no canal, no YouTube. Então, a gente vai ter umas modificações, mas a ideia é assim, quem acompanha a live vai ver a série bem mais avançada do que o pessoal que acompanha no YouTube apenas. Porque no YouTube eu vou recortar em episódios de 20 minutos e vou soltar 1, 2 por dia. Então, por exemplo, essa live aqui está previsto ter mais ou menos uns 18 episódios nessa live. Então, imagina, 18 episódios vai dar aí 10 dias para quem está assistindo no YouTube. Você que está participando, prestigiando a live, dando aquele like bruto, você já vai ver na hora. E a live do Brasil, ela vai ser feita no sábado. E aí no sábado a gente termina a live do Brasil. O Japão é a campanha que vai suceder a campanha da Itália. A campanha da Itália está quase no final. Então, eu estou gravando ela, mas está quase no final já. Então, eu já vou começar a gravar do Japão já online. Então, no final de semana, no sabadão, a gente grava a do Brasil. Bom, vamos lá. Nós vamos jogar com o Brasil. Nós vamos jogar com o Japão. E... Até uma questão interessante, né? Que eu escuto algumas pessoas. Bom, antes de mais nada, sejam bem-vindos ao canal do Rizão. Brutalidade, sejam muito bem-vindos. Não esqueçam de dar aquele like bruto. Aquele compartilhado. É, mano. Aquele compartilhamento insano. Participe. Vamos fazer o canal do Rizão chegar a 10 mil aí. Que é a meta. E... Nós vamos ter uma live. Esse vídeo, essa campanha, é uma campanha que está sendo gravada ao vivo. E... Ela vai ser feita em cima do Japão. Uma questão interessante é o seguinte. É... Se você está começando a jogar Heads of Iron 4... Bem, falando nisso, esse primeiro dia aqui é o lançamento mundial de Heads of Iron 4. No mundo todo está saindo lives e jogos ao mesmo tempo do jogo. É... Eu recomendo que você não jogue com a Alemanha. Começa por aí. Países que são muito difíceis de jogar. A Alemanha é muito difícil. Não que é muito difícil. Jogar direitinho com a Alemanha é difícil. Japão é muito mais difícil. União Soviética é mais ou menos. Países que é legal de você jogar. A Itália é um super país bacana de começar. Muito fácil de jogar com a Itália. É... O Reino Unido é muito fácil de jogar. E nações menores. Como, por exemplo... A... Vamos... Vamos falar... Uma nação como a Iugoslávia, Romênia, Hungria. São nações bem legais de se jogar. Bom, vamos lá. Começar com o Japão. Ok. Vamos ter foco histórico. E modo Homem de Ferro. Deu merda? Deu merda. Ok. Aú. Ótimo. Vamos lá. Império Japonês. Bruto. Insano. Bom, vamos lá. Primeira coisa... Primeira coisa importantíssima quando você vai jogar com o Japão. Primeira coisa. É... Qual que é o seu objetivo contra o Japão? Mano, o seu objetivo contra o Japão é... Tomar... Literalmente. Tomar... A China. Você tem que começar tomando a China. Tomando geral aqui. Pá, 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 pá. Depois... Você precisa atacar... Você precisa atacar... A França aqui. Ou exigir o território. E atacar o Reino Unido por causa desse pedaço aqui. Porque tem muita borracha. É imprescindível que você faça isso. Você precisa desses territórios aqui da Alemanha... Da Holanda. Porque tem óleo. Tá vendo aqui? Óleo, óleo, óleo. Então é imprescindível que você venha pra cima. E é claro. Se você tá aqui do lado. É doidinho. Você já quer ir na Austrália. Então é... A guerra com os aliados é imprescindível. Ela vai acontecer. Eu... Eu... Eu tô tentando... Imaginar uma estratégia aqui. Mas... Não tem muito o que fazer sem entrar em combate com os caras. Não tem jeito. Então... Vamos lá. É... Primeira ação nossa. Pesquisa. Bom, pesquisa, claro. Indústria. Ferramentas de máquinas básicas. Produtividade da nossa linha de produção é essencial. Edificação. Não tem o que discutir. A gente precisa. É... Engenharia. Engenharia mecatrônica. E o último slot. Vamos lá. Nós temos a doutrina de grandes planos. Ótimo. Tiquearia. É... Blindagem vai pra depois. Engenheiro tem. Infantaria. Bom equipamento de suporte. Ótimo. Bom, fábrica civis. Bom, fábrica civis. É... Primeira rodadinha de fábrica civil. Construir mais fábrica civis. Não tem muito o que discutir. Isso aqui é... É essencial pra nós. Aqui, ó. Fábrica civil e fábrica civil. Uma rodada de fábrica civil. Ótimo. Fábricas militares. Fábricas militares. Bom, tem bastante coisa aqui. Caça entreguerras. Embarcado. Bombardinho naval embarcado. Tá, vamos. Ótimo. Vamos começar aqui. Nós estamos com... Aeronaves. Precisa de borracha. Tá. Então... Enquanto a gente ainda não tem borracha... Na China tem borracha? Não. Esse guanchi aqui também não tem. É, não vai ter jeito. A gente vai ter que ir pra cima da... No Reino Unido. Vou tentar atacar a Holanda... Antes de a Holanda entrar no eixo. É uma boa opção. Aqui. A gente vem e ataca a Holanda. E ótimo. Quanto antes a gente... Atacar a Holanda, melhor. Sem facção. É, o quanto antes a gente atacar a Holanda, melhor. É, o quanto antes a gente não tem... É, o quanto antes a gente não tem uma pegada aqui forte com a Holanda, viu? Eu não sei se a gente ia atacar a Holanda... Ou tentar justificar com a Holanda, nós vamos ter um combate com a Inglaterra. Tô pensando porque... Eu nunca joguei com o Japão. Tô jogando agora na Tora. Bom, aqui a gente não tem borracha, então deixa assim mesmo. É... É... Armas 1. É, ok. Então vamos fazer uma linha de armas 1. Aço, como é que nós estamos de aço? A gente tá meio bosta de aço, né? Tem um pouco aqui, um pouco aqui, mas é meio bosta de aço. É... Tá, então... Uma linha aqui de armas. Artilharia. Uma linha de artilharia. Ok. Vamos subir essa artilharia pra cá. Tá. Deixa eu ver mais uma coisa aqui. Quantas fábricas a gente ainda tem? Tá. Mais uma linha aqui. E nós ainda temos mais quatro. Vamos ver. Tanque. O lance de tanque é que ele consome óleo e o óleo a gente vai deixar pra... Pros nossos navios. Então... Vamos... Fazer mais uma linha de armas. E eu vou explicar pra vocês depois por que que eu tô fazendo assim. O que acontece? Quando você começa... É... Quando você começa a jogar com o Japão ou com a nação grande, você vai ter uma linha imensa de fábricas, sabe? Uma linha imensa. Produzindo itens. Então é importante você fazer assim porque você... Se você adicionar mais fábricas aqui, você não perde eficiência de produção. Ó... Mano, você não perde eficiência de produção. Então... É legal você ir abrindo novas linhas de fábrica pra você ganhar novas eficiências quando você sabe que você vai aumentar. Então você ganha eficiência e não perde. Eu já não tenho óleo, né? Então... Eu já não tenho óleo. Beleza. Vamos falar agora dos nossos estaleiros. Aqui que o bicho pega. Bem, vamos lá. Ótimo. Tá vendo? Nós não temos óleo. Na verdade a gente tem quatro unidades de óleo. Qual que é a nossa prioridade? Porta-aviões. Soryu. Porta-aviões é a nossa prioridade. Então... A gente precisa de mais óleo? Sim. Uma carrer a cada 11 meses. Uma carrer a cada 10. Aqui a gente tem uma carrer. Uma por ano. Contra-torpedeiro. Primeiro... Opção padrão. 55. 27 caças e 27 bombardeios. Tá isso mesmo. Tá bom. Aqui embaixo. Nagato. Contra-torpedeiro. Submarino. Submarino 1. Submarino 2. É. 1 e 1. E a gente deixa esse... Esse cara terminar. Aqui. Quando acabar esse submarino aqui, acaba. Literalmente acaba a linha. Né? Não é um planazo da palavra. Que acaba a linha. Beleza. Na verdade... O pessoal aqui na live tá comentando que o Japão é uma bosta pra começar. Na verdade o Japão ele é bem complexo. Tem muita coisa pra fazer no Japão. É a diferença de você jogar com o Brasil que não tem nada, né? Você simplesmente manda pau que tem nada naquela merda. Bom. Ah... Ok. Tá aí. Nossas linhas. Perfeito. Fechou. A gente precisa de muito recurso. Mas o que a gente tem que se preocupar nesse momento é com isso aqui. Motorizado a gente não tá preocupado nesse momento. A gente tá preocupado com isso aqui. Tá. Nosso foco nacional. Não. Reforçar as fronteiras soviéticas. Não. Marco Polo também não. Prioridade. A marinha. Não. Prioridade do exército. Aumento da produção naval. Mobilização espiritual. A gente vai ter que fazer um pouco de cada desses caras aqui. Então vamos pra cá. Prioridade do exército. Perfeito. Prioridade do exército. Recursos. Falta petróleo pra caralho. Petróleo. Alumínio, borracha e aço. É. É. Bom. Bastante. Bastante. Aproveitando pra você que viu a live passada. Que viu a gravação passada. Com o Brasil. A live ficou gravada. Ela está disponível. Já um episódio já está disponível no canal. Então pesquisa lá no canal. Verifica antes de. De perguntar. Se tem ou não tem. Tá lá. Tá disponível. Tá bonitinho. É. Tá bom. Vamos dar uma olhada nos nossos exércitos. A gente tem aqui uma frota. Outra frota aqui. Outra frota aqui. Nossa. O Japão é lindo demais com. Com. Com força. Né. Ah. É muito bom. Cara. É muito bom. Muito bom. Muito bom. Bom. Agora vamos olhar os nossos. Nossas unidades. Bom. Armas. Tá ok. O modelo. Ó. Muito boa. Nossas unidades. Hein. Ótimo. Eu não vou nem dizer que. Eu não preciso me preocupar com a fronteira japonesa. Esse menduco aqui. Deixa eu ver. Ele é um. Fantoche. Fantoche do Japão. Eu consigo integrar esses caras? Solicitar por forças. Aumentar a popularidade? Não. Eu consigo entrar no território deles? Consigo. Tá. Bom. Ótimo. Então eu vou fazer o seguinte. Esses caras aqui. Todos esses caras. Desse lado aqui. Nossa. Achei que tinha muito. Tem 42 divisões. Pouco. Esses caras aqui vão ficar no Teatro Ásia. E a estratégia galera. É atacar os Estados Unidos sim. Mas com calma. Não fazendo merda. Não saindo na loucura. Porque aí dá ruim. Aí dá ruim. Bom. A gente tem aqui o exército. Então eu vou colocar aqui. Vamos ver como é que a gente tá de general. Bom. A gente tem um fio de general. Doutrina ofensiva. Velha guarda não. Doutrina ofensiva. Esse é muito bom. Doutrina ofensiva. Esse também é muito bom. É o Marechal. Tá vendo? Esse cara é o Vigarista. Reconhecimento. Engenheiro. Nossa. A gente tem bastante general. Isso é muito bom. Por hora. Eu vou colocar esse cara aqui. Que é um level 4. Pra todo mundo. Vamos fazer as bordas aqui com o Pequim. E vamos mandar essas tropas todas pra cá. Ok. Beleza. Todo mundo indo pra lá. Segunda coisa que nós vamos fazer. Vamos pegar esses caras aqui que são novatíssimos. Vamos tirá-los. E vamos botar eles em outro exército. Também. E pode ser esse cara da velha guarda aqui. Nós vamos botar esse cara aqui pra treinar. Aqui. Deixa eu ver. Aqui é. Mongólia. Vamos botar ele pra treinar aqui. Botar ele pra treinar aqui na Mongólia. Essa galera. E a galera que estiver aqui vai receber treinamento. Então. Venho pra cá. Então esse aqui vai ser o. Exército. Exército. Opa. Na verdade. Esse aqui. Esse aqui vai ser o. Vai ser o. Hélio. Henrique. Trein. Treina. Em homenagem. Ao. Hélio. Ao escrito Hélio Henrique. Então. A divisão Hélio Henrique. Treina. Que é pra eu saber que é treinamento. Eu vou botar na frente. T. Traço. Hélio Henrique. Que eu sei que é de treinamento. Beleza. A gente vai mandar os caras pra lá. Pra que eles treinem aqui. É importante ter o treinamento. Muito importante. Mas muito importante. Vamos. Pegar aqui nas nossas. Recrutamento. Vamos dar uma olhada nesse cara aqui. Ho Hei Ji-chan. Xi-chan. Reconhecimento. Engenheiros. Doc. Esse aqui tem uma. Um tanque leve. Esse aqui é só cavalaria. Esse aqui é só infantaria motorizada. Pra nós agora não. Esse aqui é uns garrisons. Então a gente vai treinar esse cara aqui. Vamos ver. Então nós vamos ter o...